O exército sírio lançou um ataque terrestre ao bairro rebelde de Bab Amr, em Homs, bombardeado durante três semanas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos assinalou combates no perímetro de Bab Amr entre o exército regular e grupos de desertores que impediam o assalto ao bairro, ao mesmo tempo que se registavam explosões e tiros noutros pontos da cidade. As forças fiéis ao regime de Bashar al-Assad levaram a cabo ações similares em outras zonas do país, contudo, continuam a verificar-se grande número de desertões das firleiras do exército. Houve e continuam a haver muitas desertões. Antes havia medo, mas isso acabou. Os oficiais e soldados temiam pela família. Mas agora veem o que se passa. Por toda a Síria, o exército continua com os bombardeamentos. Qualquer soldado ou oficial que faça perguntas é morto. Em Dará e Hamá também se registraram violentos confrontos entre a resistência e o exército de al-Assad. Perante as atrocidades cometidas pelas forças leais ao regime, cada vez são mais os que optam por desertar e combater as forças regulares. Perante as annat. Obrigado.